Vamos lá então pessoal, mais um vídeo de dicas e dessa vez eu vou estar trazendo aqui para vocês 5 pixels que geram free kills aqui marcando rampa na B da NUC, certo galera? Então, bora para o vídeo! Começando aqui, parede do lado da rampa. Qual que é a parede do lado da rampa? Essa aqui ó pessoal, se vocês ficarem aqui agachados, pode ser tanto mais para trás, tanto um pouquinho mais para frente, fica a opção de vocês, vocês podem variar isso aqui, tá? Eu prefiro um pouquinho mais para trás, fica mirando mais ou menos ali na altura desse risco da caixa, que é mais ou menos onde vai passar a cabeça dos bonecos aqui, passando, entendeu? Então galera, por que esse pixel seria um pixel bom? Cara, é um ângulo meio esquisito dos CRs de entrar mirando, geralmente o pessoal marca em cima da caixa, por ali, lá, então é mesmo aqui, aqui em cima da caixa, então para entrar assim direto é estranho. Então o pessoal geralmente entra mirando assim e já vai indo, meio que ignora esse ângulo aqui, então por isso que ele é um ângulo bom, certo? Esse é o primeiro. O segundo ângulo galera, é um ângulo aqui atrás da caixa, você não vai ficar atrás dela, escondido, mirando só para a direita, mas você vai ficar alinhando a caixa ali de cima com essa aqui e ficar mirando aqui. Por que esse ângulo é bom? Ele é bom porque ele realmente é difícil de ser olhado pelos TRs, você também pode fazer uma variação mirando mais para cá, que você vai ficar um pouquinho escondido. Por que que eu falo isso galera? O TR que está entrando aqui, vamos supor que ele já deu o clear aqui e ele quer ir lá para o catch, é difícil ele fazer isso aqui ó, entendeu? É muito difícil. Já se você ficar lá do esquerdo da caixa, é bem mais simples do cara entrar mirando aqui, porque é um lugar mais comum, certo? Então você ficando lá atrás, você vai pegar os caras passando por aqui, que vão estar preocupados com esse ângulo aqui ó também, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então é por isso que esse ângulo atrás da caixa é um ângulo bom. O perigo dele agora, ponto fraco. O ponto fraco é se for numa situação ali de um round mais pegado, tá um 2x2, 3x3, você não sabe se os caras vão vir em rampa e você quer pegar esse ângulo aqui para ficar esperando caso eles venham no shield e tudo mais. Aí sim no shield não é uma boa opção tanto assim, porque o cara pode fazer isso aqui no shield, né? Pode vir aqui atrás da caixa, indo no shield o caminho inteiro e dar o clear para ver se não tinha ninguém. E aí você vai acabar tomando de lado, já que você está mirando só ali para a direita. Porém, você também tem uma visãozinha aqui, dá para você ter o reflexo de puxar, então essas são as minhas considerações a esse spot. Se os caras estão vindo correndo e vão vir correndo da clear aqui também, você consegue ouvir a cavalaria chegando aqui por esse lado da rampa aqui ó, que faz até um barulho diferente, se vocês repararem. Ó, aqui é o barulho de concreto e aqui é o barulho de metal, né? E aqui em cima é o barulho de concreto também, não tem nem como confundir. Aqui é metal, mas aí já está aqui em cima. Se seu fone for bom, você vai conseguir distinguir o som que está vindo por aqui, então daí você já fica meio atento e pode vir um cara aqui pela direita, tá bem? Vamos lá agora, pessoal, para o terceiro pixel, que tem mais de uma variação dele, é o pezinho aqui dessa caixa. Para pegar o pezinho, tem que ser feito por aqui ó, pessoal, onde tem essa caixa um pouquinho menor, pelas outras vocês não vão conseguir. Então, vocês vão subir aqui em cima e aí agora seria opções de vocês. Vocês podem ficar aqui bem escondidos no cantinho, para ficar de pé, quem sabe, e pegar os caras descendo ali, porém, você pode acabar se passando, não vendo um cara aqui passando aqui por baixo, vai acabar vendo você depois, tá? Então, o ângulo que eu gosto bastante de pegar é esse aqui ó, eu fico na caixinha menor que você sobe mesmo e vou bem para trás, bem no cantinho e consigo ficar agachado aqui. Os caras que vão ali para a rampa, se eles olharem para cá, é muito difícil eles verem minha cabeça aqui. Então, você pode se preocupar um pouco mais com os caras que vêm aqui embaixo, tá? E também você pode levantar e meter bala nos caras que estão descendo a rampa. Então, essa é a minha sugestão para o pixel, porém, também você pode ficar aqui, você pode ficar aqui mais para cá, você pode ajudar seus amigos mais fácil assim, pode ficar nesse primeiro aqui, agachado mirando aqui. Tem essas opções, galera, não tem problema nenhum, porém, o mais para pegar free kill mesmo, na minha opinião, seria esse aqui, agachado bem no cantinho aqui, tá? Tá? Beleza? Então, esses três primeiros ângulos aí que eu passei, três primeiros pixels, eu recomendo eles para o cara que está marcando o B solo. Pode até ter um back de um amigo e tudo mais, mas para o cara que é fixo rampa, tá bem? Então, vamos lá para o quarto agora, galera, que é esse pixel aqui. Por que esse pixel, White? Está no aberto, não tem nada a ver, velho. Cara, aí que você se engana. Esse pixel aqui é bom justamente para você pegar esses caras que abrem aqui desprevenidos. O que acontece, pessoal? Vocês jogam bastante não, que vocês sabem que você tem que mirar ali embaixo do catch, porque geralmente tem um CT ali, que dá o back ali de cima da arte, tá bem? Então, vocês abrem abrindo assim. Nessa digol picada aqui, velho, digol picada, vocês vão acabar ficando exposto para esse cara aqui. É um nulo estranho você abrir, né? Porque você não espera que o cara está ali, velho, você espera que o cara está aqui. Aí você vai abrir mais para abrir para cá, aí você tem que fazer esse ajuste. Então, é aí que esse cara aqui entra. É um ângulo bom para isso. E também dá para combar esse ângulo aqui com um cara que fica agachado aqui, ó, galera. E aí, no momento que o cara que está nesse ângulo ali que eu acabei de mostrar para vocês atirar, o cara daqui levanta e pega o pessoal de lado, certo? Então, é mais um combozinho aí para vocês usarem na marcação na Nank, tá bem? E agora, o próximo ângulo e último também, galera. Eu recomendaria para vocês esse ângulo aqui, ó. Você pode tanto pegar um aqui para pegar na passagem para a caixa, quanto pegar um ângulo assim para pegar tantos caras que estão descendo rampa, tantos caras que estão avançando por aqui, ó, para tentar te matar aqui do cat, certo? Então, esse aqui, se você tem vantagem, você pode atirar, pode recuar rápido, pode dar mais um tiro depois. Fica bem tranquilo. Esses dois últimos ângulos, pessoal, eu recomendo para o Coringa, né? O cara que vai estar aqui no cat mirando lá, mas aí o cara lá da B da rampa avisa que vai ser B. O cara consegue descer aqui e consegue ajudar. Lembrando que essa posição aqui é melhor que uma M4. Essa aqui você pode usar tanto a M4 quanto uma Alp. Para esse ângulo aqui de passagem é melhor a Alp, né? Por ser um tiro só e matar. E aqui, uma M4. Ou Algue, né, galera? E aí, esses outros ângulos aqui também. M4 ou Algue aqui. M4 ou Algue aqui. E M4 ou Algue aqui de cima da caixa também. E quem sabe aqui de cima da caixa, se for num eco também, pode ser uma boa opção. Você pode pegar uma kill, pegar uma arma depois. Jogar com SMG. Jogar com 12 mais pertinho assim também. É uma opção. Então, galera, é literalmente isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu estou fazendo toda a quinta-feira esses vídeos. Então, deem uma força aí. Também assistam os outros vídeos de dicas que eu passei já. Tanto os 4 pixels no fundo da D2, que foi vídeo da semana passada. Quanto minha análise da caixa nova. Eu mostrei um monte de coisa nova ali que vai ter na caixa. Para vocês ficarem atentos nos jogos de vocês. E também acabarem surpreendendo seus inimigos. Beleza? Então, eu fico por aqui, galera. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Dá aquela força. Valeu. Fui!